Paris, a cidade da gastronomia, da moda e da arte. Ah, Paris, a cidade luz, a menina dos olhos dos grandes poetas, filósofos e os amantes da beleza. Paris, a cidade que me deixou apaixonada, apaixonada por cada detalhe. Eu vou te dizer uma coisa, se eu, se eu cheguei em Paris, você também, mas você também pode chegar em qualquer lugar. Basta você sonhar e sair de sua inércia. Vambora, vamos viajar comigo pra Paris. É, meu povo, é isso mesmo, eu tô aqui em Paris. Agora eu vou almoçar ali, num restaurante pertinho aqui da torre. Tomar um chazinho, olhando pra essa preciosidade, né? Vamos lá. Tá oficialmente aberta a temporada de subidas em Paris. Eu tô agora chegando na Sacré-Cœur. Gente, é a subida no metrô, é a subida na rua, é a subida pra igreja, é a subida em tudo, olha só. Olha como a rua é íngreme, muito íngreme. E caso você não esteja disposto a subir toda essa escadaria pra chegar até a Sacré-Cœur, olha só, esse bondinho aqui, ó, esse funicular, ele leva ali metade do caminho, né? Você precisa subir um pouquinho de escada pra chegar aqui, e aqui você pega um funicular que vai te levar lá em cima até a Basílica. Olha que legal, eu peguei porque eu subi duas vezes, né? Eu vim aqui embaixo pra tomar um sorvete e depois eu voltei lá pra cima. Eu tô agora na Basílica de Sacré-Cœur e hoje é domingo, então é dia de missa. A gente tá fazendo uma visitação bem silenciosa, bem calma, pra que os fiéis, eles tenham, né, um momento de reza, um momento de oração deles, sem muita perturbação. Gente, aqui a Basílica é simplesmente linda, maravilhoso, cada detalhe. Olha, dá uma olhada nessas imagens que eu fiz pra vocês. Gente, a Basílica de Sacré-Cœur, ela é simplesmente linda. Se você tá vindo a Paris, você precisa conhecer. É de graça a visitação, tá? De segunda a sexta, o horário de funcionamento é até a noite. E, assim, a história por trás, a história por trás da construção da Sacré-Cœur é fantástica. Ela surgiu após uma promessa, é... Ela surgiu após uma promessa, caso a planta vencesse a guerra. Agora eu tô a alguns metros pra chegar na Saint-Chapelle. Olha só que... Gente, andar na França é como andar em uma pintura. Olha só que paisagem magnífica. Animadíssima pra conhecer Saint-Chapelle. Eu dei uma passadinha no Arco do Triunfo, porém um artista empacotou ele como presente para os franceses. Então não rolou de entrar no Arco do Triunfo hoje. Pessoal, a entrada da Saint-Chapelle tá bem guardada. Tem alguns policiais ali atrás. Eu achei que eu não iria conseguir entrar. Eles pediram o meu passaporte. Pediram pra tirar a máscara. Pediram pra ver o meu QR Code. Apresentei o meu certificado de vacinação. O meu ingresso do Paris Museu Pass, que eu comprei. E aí... O moço foi até bem cortês. E me deixou entrar. Mas quando eu vi aquele cerco armado, eu falei... Gente, não entra aqui hoje de jeito nenhum sem meu passo sanitário. Mas graças a Deus, tudo certo. Chegamos. Ah, eu vou filmar um pouquinho da entrada pra vocês, né? A entrada que é fechada, mas não deixa de ser entrada. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Pessoal, agora eu tô na Saint-Chapelle. É um lugar maravilhoso, lindo. É uma riqueza de detalhes tão espetacular. E cada um desses vidros. Aqui, ó. Cada um deles conta uma história diferente pra gente. Vai de Gênesis a Apocalipse. E é simplesmente fantástico a energia desse lugar. E é uma riqueza de detalhes tão espetacular. É uma riqueza de detalhes que ajustaram pra gente. E quem vai pra Paris não pode deixar de passar no Museu do Louvre, que não é nada mais nada menos que o maior museu de todo mundo, tá? Lá dentro tem mais de 38 mil obras de artes. E, gente, vou falar um negócio pra vocês. Com a entrada desse museu já vale a pena ir, porque o negócio é ruim demais da conta, tá? É muito fácil de chegar no Louvre. Você pode chegar via metrô, você pode chegar via ônibus, autocarro, pode chegar de Uber. É, assim, não tem erro nenhum, tá? É muito fácil acesso. E o lugar, gente, é esplêndido, é maravilhoso. Vale a pena cada segundo ali. Pra entrar no Louvre, você precisa comprar o ingresso. Eu optei por comprar o Paris Museu Pass. Eu comprei o Paris Museu Pass lá no aeroporto mesmo, mas você pode comprar em qualquer estação de metrô também. Qualquer banca de revista de Paris tem o Paris Museu Pass. Ou pela internet também. Vale muito a pena que você consiga visitar muitos lugares em dois dias, três dias ou cinco dias, tá bom? Oi, meu povo, tudo bem? Agora eu tô no Louvre Museu e eu tô no pavilhão 1. Aqui nesse pavilhão tá a senhorita Mona Lisa e também algumas obras. Esse salão onde eu estou estão as obras da Antiga Grécia. Olha que lindas! Gente, eu tô impressionada com a riqueza de detalhes de cada uma dessas obras que estão aqui expostas. Aqui na França tudo é muito detalhista, tudo é com uma riqueza de detalhes infinito. E isso é uma das coisas que mais me deixou apaixonada pela França. Dá uma olhada! Música Música A Monalida está logo ali. Para chegar até ela, que é uma das obras mais concorridas para fotografar aqui no Louvre, você precisa passar por uma fila gigantesca. E, gente, vou falar um negócio para vocês. Eu vou desse salão inteiro aqui. Aonde é que eu ia, a Monalida estava olhando para mim. É uma obra espetacular, de linda, de realista, de tudo, gente. A Monalida é maravilhosa. Demais dar conta. Vocês vão vir aqui no Louvre e tiram um tempinho para ficar aqui nesse salão, apreciando as obras, tá? E também para enfrentar a fila aí, para tirar aquela famosa foto ao lado de Mona. E agora eu estou no Museu de Orçai. Gente, eu estava muito ansiosa para conhecer o Museu de Orçai, tá? Antes de ser museu, aqui era uma estação de trem, né? Olha que bacana, aqui era uma estação de trem. E hoje abriga as obras, as pinturas impressionistas e pós-impressionistas, né? Aqui estão as pinturas, as esculturas, as artes, os elementos arquitetônicos do tempo impressionista e pós-impressionista. Gente, as obras aqui é um negócio de louco, é um trem bonito demais da conta. E aqui no Museu de Orçai também está aquele famoso quadro de Van Gogh. Fica aqui no vídeo para vocês conhecerem um pouquinho de como é estar no Museu de Orçai. Gente, aqui as pinturas são simplesmente impressionantes. Reparem como a tinta parece que brilha no quadro. Agora, olha esse, é impressionante como as cores brilham, as cores brilham. Estou amando esse rolê. Olhem onde eu finalmente cheguei. Que lindo! Pessoal, acabei de sair do Museu de Orçai. E acreditem se quiser, eu fiquei sozinha na sala com a pintura de Van Gogh. Sozinha. Aí, até que chegou duas pessoas e eu pedi para uma delas registrar aquele momento para mim. O Museu de Orçai está fechando agora, eu saí e eu não vou para o hotel não. Eu vou ficar aqui na pracinha porque tem música ao vivo e hoje o dia está lindo. Olha só! Gente, em Paris tem esses toaletes. Tem esses banheiros aqui que são gratuitos e funcionam 24 horas por dia. Olha só, vamos... Agora ele está ocupado, olha. Mas você pode usar ele gratuitamente durante 24 horas por dia. Que legal, né? E assim é dentro de um banheiro 24 horas gratuito de Paris. Olha só! Um pouquinho... Um espelho para a gente dar uma arrumadinha no look. Tem um localzinho de pendurar a roupa, a bolsa e etc. Tem um lavatório aqui, olha que ele é inteligente esse lavatório. Quer ver? Eu quero água. Opa! Eu quero água. Opa! Ok! Nem tanto. E tem um vaso aqui, que ele é bem baixinho no vaso. Mas tem aqui... Oi! Tem uma trava de segurança aqui, tá? E olha, ele é bem amplo. Eu achei esse banheiro bem amplo, né? Não foi vocês, mas olha. Ele é bem amplo. Dá para ficar bem à vontade, né? Nesse banheiro. E sem contar que, gente, é gratuito. É um banheiro gratuito em Paris. Onde que a gente tem isso? Olha que legal! Agora vamos, porque tem gente na fila. Para sair, basta apertar o botão. Hoje é domingo em Paris. Eu estava em Paris e no resto do mundo, né, gente? Eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para chegar na Torre Eiffel. Porém, aqui na Champs-Élysées, é uma das avenidas mais movimentadas, não só de Paris, como do mundo inteiro. Então, o ônibus não vinha e eu percebi que não passava carro na rua. Então, eu descobri que o trânsito está cerrado, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês de como essa avenida está cheia de gente. E não é à toa que a Champs-Élysées é uma das avenidas mais famosas do mundo, não, galera. Aqui é a bonita de maracontas, vocês não têm noção, não. Olha só essas árvores. Olha que coisa mais linda. Eu fui na primavera, então estava tudo muito bonito. Para chegar até a Torre, o que eu resolvi fazer? Aluguei um patinete. Olha que legal! Aluguei um patinete, fiquei ali brincando um pouquinho e consegui chegar até a Torre Eiffel. No domingo, você vê várias pessoas andando de patinete, patins, bicicleta. E eu resolvi aproveitar. Agora eu estou aqui debaixo da torre e eu vou passar naquela tenda ali, olha. Naquela tenda, porque eu vou comprar o ingresso para subir na Torre Eiffel. Então, vamos lá, meu povo. A tenda está localizada logo ali. Para você subir até o terceiro andar da torre, que é onde eu estou subindo, de escada custa 10,50 euros. Já de elevador, custa o dobro do preço. Vamos subir, né? A gente está agora no primeiro andar da torre, tá? Bora dar uma olhada naquelas imagens que dá para ver daqui. E aqui é uma vista panorâmica da cidade. Rio Sena está logo ali, do lado também. Finalmente, eu cheguei aqui no segundo estágio, no segundo andar da Torre Eiffel. Gente, a subida de escada é dolorosa, mas ela vale a pena. Dá uma olhada. E hoje o dia está contribuindo para essa vista ser mais incrível ainda. Uma das coisas que eu mais gosto de Paris é a perfeição de cada rua, de cada construção, de cada casa. Olha como as casas são perfeitamente construídas, uma milimetricamente igual a outra. E aí E aí Um conselho a vós que vem em Paris, subam de elevador. Subir de escada é metade do valor do que subir de elevador, mas é muito cansativo. Então subam de elevador, tá? Tô suando aqui, gente, minha perna tá tremendo, mas a vista vale muito a pena. Agora já desci, né, já são 7 horas da noite em Paris, tô esperando a torre acender e eu vou sentar em um dos jardins. Agora eu tô aqui, sentadinha no meu banco, esperando anoitecer pra ver a torre acesa. E, gente, pra eu conseguir entrar na torre por escada, eu precisei aguardar um total de 0 minutos na fila, tá? Eu já fui chegando, comprei meu ingresso e subi. Enquanto que a fila do elevador tava imensa, tava bem grande a fila do elevador. Porém, como eu quis subir de escada, como pouquíssimas pessoas, a fila foi bem pequena. Porém, gente, é muito doído subir de escada, tá? Minha perna tá aqui tremendo. Eu acabei de descer, minha perna tá aqui tremendo. Então, caso você venha, né, preparado de grana, caso você se prepare um pouquinho mais, eu fui emendando uma viagem na outra, então acabou que eu tô aqui contando moedas. Então, eu te aconselho subir de elevador, tá? Mas a vista subindo de escada, ela é espetacular. Então, eu nem reclamei. Agora eu tô aqui, ó, de frente, a maravilhosa torre de trás, né? Ela tá aqui atrás de mim, tô sentada. E daqui a pouco as luzes vão se acender. Gente, a torre Eiffel de noite é uma das melhores coisas, é uma das coisas mais bonitas que vocês vão ver aqui em Paris, hein? Olha só. E não sou só eu que acho isso, não. Mas esse tanto de gente que tá aqui no jardim de Paris pra apreciar essa coisa linda que é a torre Eiffel de noite. Esse foi o vídeo de Sandy tá viajando em Paris. Galera, obrigada por ter assistido até o final. Obrigada por ficar aqui, tá? Curtindo o meu conteúdo. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, tá? Aqui no canal, Sandy tá viajando. Tem vídeo de outras viagens. Tem mais vídeos de viagem pra vir. Então, inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Fica ligado aqui, porque tem muito conteúdo bacana pra vocês aproveitarem junto comigo na viagem, tá? Aguardo vocês. Um beijo e até já. Tchau. Tchau.